Ele nunca te amou Não merece sua deprê Reage e vou te levar pro rolê Bota um cropped que eu tô passando aí Aquele moleque não te merecia Bloqueia de tudo, exclui da sua vida Arrumpenta a noite e até vira dia Não volta pra ele, dá volta por cima Pode ficar louca, namora bastante Chega a casa seis Pode tudo menos voltar pro ex Pode tudo menos voltar pro ex Pode ficar louca, namora bastante Chega a casa seis Pode tudo menos voltar pro ex Pode tudo menos voltar pro ex Amiga minha só sofre uma vez Mais uma da fábrica Mais uma da fábrica Estou Aquele moleque não te merecia Bloqueia de tudo, exclui da sua vida Aproveita a noite e até vira dia Não volta pra ele, dá volta por cima Pode ficar louca, namora bastante Chega a casa seis Pode tudo menos voltar pro ex Pode tudo menos voltar pro ex Pode ficar louca, namora bastante Chega a casa seis Pode tudo menos voltar pro ex Pode tudo menos voltar pro ex Pode tudo menos voltar pro ex Quando chegou aquela carta fechada Com as iniciais Com as iniciais E duas letras douradas Pra quem falou Que tava infeliz com relacionamento Que poderia acabar a qualquer momento Acabou Acabou Em cima do altar, a noiva chegou O casamento foi anunciado Mas eu tô na dúvida ainda Será que ela tá decidida O que é mais emoção na recaída O que é mais emoção na recaída E o sim perdeu pro ex-surrida Mais uma da fábrica Mais uma da fábrica da sofrência Do caos Estouro Segura o hit Portal do arroja Pra quem falou Que tava infeliz com relacionamento Que poderia acabar a qualquer momento Acabou E o casamento foi anunciado E eu tô na dúvida ainda Será que ela tá decidida O que é mais emoção na recaída E o casamento foi anunciado E eu tô na dúvida ainda Será que ela tá decidida Porque é mais emoção na recaída E o sim perdeu pro ex-surrida Essa é pra beber até enquanto me tiver álcool Portal do arroja Paredão, toco o repertório novo do Kaoi Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como eu vou ser o príncipe encantado Por conta de fadas que tu foi fazer Então nem vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou 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 É o repertório novo do Kaoi Empurra meus paredões Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como eu vou ser o príncipe encantado Por conta de fadas que tu foi fazer Então nem vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Eita cachaça, é pra acabar com a supinha do bar Vai, toca no paredão, respeita a fábrica Não, não deixa ela subir não Avisei na portaria, tá proibida de subir Se perguntar alguma coisa, cê vai ouvir que eu já saí Tá me ligando de dentro do carro, chateada querendo saber Mas eu não faço mais papel de otário Estou cansado de ser plano Z Ou eu, ou ele, eu não quero ser mais Contratinho Eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir o seu carinho Contratinho Mereço mais que isso e é melhor você sair do meu caminho Se for pra ser plano Z, prefiro ficar sem você Se for pra ser plano Z, prefiro te ver Tô me ligando de dentro do carro, chateada querendo saber Mas eu não faço mais papel de otário, estou cansada de ser plano Z Ou eu, ou ele, eu não quero ser mais Contratinho Eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir o seu carinho Contratinho Mereço mais que isso e é melhor você sair do meu caminho Contratinho Eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir Contratinho Contratinho Mereço mais que isso e é melhor você sair Contratinho Eu sei do meu lugar, mas eu não quero dividir o seu carinho Contratinho Mereço mais que isso e é melhor você sair do meu caminho Se for pra ser plano Z, prefiro ficar sem você Se for pra ser plano Z, prefiro te perder Infelizmente o evento foi cancelado Eu vou seguir minha vida, mas eu não quero dividir o seu carinho Se eu quentasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de água na roupa E a fumaça na sala e o seu cheiro cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê É evento cancelado, vestido diferente Curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Vai com as cachaças Respeita essa moda É mais uma da fábrica Estourobre Nosso amor já tava por um triz Coração cheio de cicatriz E eu torcendo pra um dia você Dar o braço a torcer Mas preferiu sair Pra beijar descontava Que dava de mim Eu terminei sofrer O que cê falou eu bebi Até pensei que não era capaz Mas cê teve razão Falando que eu não ia achar Alguém pra substituir você Achei várias bebê Achei várias melhor que você Cê teve razão Falando que eu não ia achar Alguém pra substituir você Achei várias bebê Achei várias melhor que você Cê teve razão É pra tocar nos paredões Nosso amor já tava por um triz Coração cheio de cicatriz Eu torcendo pra um dia você Eu torcendo pra um dia você Dar o braço a torcer Achei várias Achei várias melhor que você Achei várias melhor que você Cê teve razão Falando que eu não ia achar Alguém pra substituir você Achei várias Achei várias melhor que você Achei várias melhor que você Cê teve razão Estourou Estourou E não me designa Produções Esse é o repertório novo do K.O. Respeita a fábrica Repertório novo do K.O. Eu sei que cê lembra do amor que a gente fazia Escuta a pedrada Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana Responde aí Prefere sair ou prefere minha cama Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda pinga que você bebeu Você ligou Não suportou A saudade chorou Pare um pouco e pensa Sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brilhado não vale a pena Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana Responde aí Prefere sair ou prefere minha cama Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vez que você bebeu Você ligou Não suportou Não suportou A saudade chorou Para um pouco e pensa Sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Para um pouco e pensa Sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Não vale a pena não Respeita o bloco de notas Da fábrica da sofrência do ca.o E vai pra lá Vem pra cá Nesse apê Tá na pé de neve Lê o livro Abre um app Pede um food Ação sete Hoje não tem revoada Suas amigas tão quebradas Fica sozinha em casa Procura algo pra nada Me chama pra ir pra sua casa Muita de canal Vai pra rede social Partiu pro rolê Pra quê? Se o seu programa favorito É me assistir em cima de você Muita de canal Vai pra rede social Partiu pro rolê Pra quê? Se o seu programa favorito É me assistir em cima de você Hoje não tem revoada, suas amigas tão quebradas Fica sozinha em casa, procura algo pra nada Me chama pra ir pra sua casa Muda de canal Vai pra rede social Partiu pro rolê, pra quê? Se o seu programa favorito é me assistir em cima de você Muda de canal Vai pra rede social Partiu pro rolê, pra quê? Se o seu programa favorito é me assistir em cima de você Estouro Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes um erro ou perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca Te obrigar a beijar e eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, inconsciente A curva é sempre de umas brigas, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Mas a perna é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar que eu deixava sair A toca nos paredões E não me distingue na produções O que estúdio Estouroi Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, inconsciente A curva é sempre de umas brigas, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A curva é sempre de umas brigas, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a perna é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar, eu deixava seguir Fim da Alco, em você, Fim da Alco, pra tomar Fim da Alco, Fim da Alco, Fim da Alco Puxando o salinho, doizinho, doizinho, doizinho Aô, paixão! Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra ver Me diz o que é deitado com você Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.